Aguenta mais o terceiro turno e essa novela das seis, todo dia de mimimi desse povo de esquerda. Ah, esse presidente é ruim. O bom era o PT no poder, né? Isso era bom. Tinha emprego, tinha tudo. Agora o país não tem mais nada. Porque em seis meses o cara tem que transformar o país em outro país. Ninguém votou nesse cara pra isso. Votou pra que ele fosse a pessoa que ele mostrou ser. Homem, certo? Da forma que desagrada, muito fresco. Ninguém votou no Caetano Veloso. Votou no Jair Bolsonaro. Pra ser um início de uma mudança nesse país, principalmente na questão da corrupção. Que era o único que não era ladrão. Pra início de conversa. Esses vagabundos aí do Nordeste ficam criando esse populismo e que é besta em barco. Eu tô falando aqui do Nordeste. Que a gente fala do tamanho do revólver do japonês, da inteligência do português. Entendeu? A piada com pelotas que o Lula fez, dizendo que é a capital do viado. Então, ô bicho, me poupa dessa porra. Eu tô querendo saber se o país vai gerar a longo prazo emprego. Se a gente vai fazer a reforma da Previdência. Se esse cara é coerente com as coisas que ele disse que ia fazer. E eu acho que é. Se ele tem o estilo Trump, texano. Nos Estados Unidos, eu tenho amigos que moram lá. Dizem que lá ninguém vota num presidente. Porque é bonito, porque quer namorar com o presidente. Porque ele é lindinho, porque ele vai salvar o país. Não! Pouca gente gosta do Trump. É um cara chato, cheio de problema. Mas é o maior crescimento de emprego de todos os tempos nos Estados Unidos. Todo mundo queria um bom gerente. Não era amar ninguém, não. Então, escolheram, por ser povo culto, a pessoa que ia fazer o papel de gerente. E tá sendo muito bem feito. Coisa que esse daí vai fazer também. Só em não ser PT, já é o início de outra coisa. Desde a redemocratização pra cá, é a primeira vez que tem um governo de direita nesse país. Essa social democracia mentirosa, falsa, acima de tudo corrupta, deu na pior educação, na pior segurança, violência, em tudo de pior que poderia ter. A gente tem um país que podia ser um país rico, que é um país onde Lula pagou a dívida externa que não tem mais pobre. 30 milhões de... E agora esse cara aí tem culpa de tudo, de um filho e não sei o que... Para com isso. Esses governadores do Nordeste... Eu tenho orgulho do Renan Calheiros e sua família e seu estirpe. Eu tenho orgulho do Flávio Dino, um calhorda. Do Lula que tá preso desse... Bolsonaro, obrigado por falar, mas falou muito pouco desses vagabundos canalhas que tão aí. Você falou pouco. Eles são muito piores do que você falou. Obrigado porque eu sei que você não falou isso com nós, povo do Nordeste. Nós, povo do Nordeste, temos nada a ver com essa porra aí. Muito obrigado. Toca teu governo aí, deixa esses vagabundos aí. Que todos os dias, todos os dias, estão torcendo contra o país e tentando atrasar o teu lado. E falando mal de você com fake news, com todo tipo de falsidade. Valeu. E falando mal de você com fake news, com todo tipo de falsidade e tentando atrasar o teu lado de você com 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 o teu